Boa noite com o Senhor Jesus Cristo, é uma graça muito grande. Nós estamos aqui levando o Evangelho de Salvação para todos os ouvintes num mundo que hoje está escurecido por causa do pecado. O pecado tem se espalhado, o pecado tem se alastrado e o mundo está numa escuridão, mas graças a Deus nós estamos na luz, na luz da palavra. As pessoas procuram hoje uma luz, em Amóis capítulo 8, versículo 11 diz que nos últimos dias, que é claro, os dias que nós estamos vivendo haveria uma fome e sede pela palavra de Deus. Mas graças a Deus nós temos sido alimentados pela palavra, porque Cristo veio nos esclarecer. Foi citado aqui, Efésios 5, versículo 14, Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus Cristo veio nos esclarecer acerca do que é certo e do que é errado. O Senhor Jesus Cristo, como o Moncosmo falou, que Ele não usa nem por força nem por violência, Ele não força ninguém a escolher o que é certo. Ele não te obriga, mas Ele te dá o poder de escolha para escolher o caminho que você deve seguir. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 diz Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. É dois caminhos que é posto diante de você esta noite. É dois caminhos, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Qual dos dois você escolherá? Ninguém pode ficar neutro, ou seja, não vou escolher nenhum dos dois. Também ninguém pode escolher os dois ao mesmo tempo. Ninguém pode escolher Deus e o mundo. Porque em 1 João 5, versículo 19 Diz que o mundo é dominado pelo diabo. O diabo domina esse mundo. Por isso você não pode escolher a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Você tem que escolher a Deus e rejeitar ao mundo. Em São Marcos, capítulo 8 A partir do versículo 37 diz Não, no versículo 36 Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Já pensou alguém dominando esse mundo todo? Todas as riquezas, todos os exércitos? Muitos diriam, ah, isso é um grande poder. No entanto, vem Jesus Cristo e diz que isso não serve para nada. Porque o que adianta ele ganhar esse mundo todo? Dominar esse mundo e acabar perdendo a sua própria alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? É uma pergunta que Jesus Cristo está fazendo. O que você dará pelo resgate de sua alma? Porque em Salmo 49 A partir do Do versículo 7, falando do rico Diz assim Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão Ou dar a Deus o resgate dele E no verso 8 diz assim Pois a redenção da sua alma é caríssima E seus recursos se esgotariam antes Ninguém pode comprar a sua alma Resgatar com dinheiro Não pode Porque a alma vale mais que o mundo todo A redenção das nossas almas custou um preço muito mais caro Do que dinheiro, do que ouro, do que prata Ela custou um preço de sangue Jesus Cristo morreu Numa cruz para nos salvar E isso custou o seu sangue, sua vida, seu sofrimento E ele fez esse grande sacrifício para você, amado ouvinte Para que você possa ter a paz Em Isaías 53, versículo 5, diz Mas ele foi ferido Isso falando do Senhor Jesus Cristo Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Pelos nossos pecados E moído pelas nossas iniquidades O cartil que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados O cartil que nos traz a paz estava sobre ele Jesus Cristo morreu para te dar a paz A paz que o mundo não pode dar Em São João 14, 27 O Senhor Jesus Cristo, dizendo aos discípulos Isso assim Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dá O mundo não pode dar a paz O que ele dá é uma sensação de paz O mundo apresenta a você O pecado sem consequência Ou seja, você pode fazer o que bem entender E não vai acontecer nada não O pecado se paga Você não pode ter paz E estando em pecado A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 13 Porque quando disserem a paz Virá repentina destruição Ou seja, dizendo isso Ah, você pode fazer o que bem entender E não vale acontecer nada não Não, o pecado se paga E a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23 Que o salário do pecado é a morte Essa é a pena É a punição contra o pecado Contra a lei de Deus Mas Jesus Cristo pagou por você Por mim Por cada um de nós Ele perdoou seus pecados Agora, amado ouvinte O que você vai fazer com o perdão que Deus te deu? Houve uma vez Um homem Um desertor Um homem que estava na guerra E ele viu aquela Grande desgraça Uma guerra é uma grande desgraça Todos sabem E ele se amedrontou Teve medo Talvez pensou em sua família E teve medo E se acovardou E foi para Na prisão E naquele país A pena contra o O desertor Era a morte Contra a deserção Mas O seu amigo Correu até o presidente Naquele país Implorou Ao presidente Senhor presidente Ele é um bom homem Ele é honesto Ele tem sua família Ele somente teve medo Perdoe ele E o presidente Movido de íntima compaixão Assinou um papel Perdoado Mas o amigo Correu lá Naquela cela Entregou o papel na sua mão Aquela oportunidade De perdão De salvação E aquele rapaz olhou E disse Como é que você vem Brincar comigo Numa hora dessa Ele achou Que era brincadeira Eu estou para morrer E você vem Brincar comigo Se fosse No papel Do presidente Tivesse assinado Nesse papel Estaria no papel Com o selo Da casa Da casa branca E rasgou o papel Rasgou A oportunidade De vida Que ele teve Ejeitou A oportunidade De perdão Como muitas pessoas Um perdão Um perdão Só é perdão Quando é aceito Como perdão Você Meu amado ouvinte Tenha Seus pecados Perdoados Mas você tem que aceitar O perdão O perdão que Cristo fez Tem que se arrepender Atos capítulo 3 Versículo 19 Arrependei-vos E convertei-vos Para que sejam apagados Os vossos pecados E venham assim Os tempos do refrigério Pela presença do Senhor E vem também O batismo Atos 22 Versículo 16 Por que te detens Por que tu rejeita Cristo ainda Depois de tanto Ouvir a sua palavra De tanta oportunidade Que ele deu a você Não só essa noite Mas antes E talvez até depois Quantas vezes Jesus Cristo tem te chamado E tu tem rejeitado E diz Por que te detens Levanta-te Batiza-te Lava os teus pecados Invocando o nome Do Senhor Porque a Bíblia diz Em Atos 2 21 Que todo aquele Que invocar o nome Do Senhor Será salvo Mas Como eu falei Você tem que fazer Sua escolha Você escolhendo A salvação Você terá salvação Você terá vida Você terá paz Você terá Jesus Cristo Deus no seu lar Na sua casa Na sua vida Mas você rejeitando Você terá totalmente O contrário disso Porque É uma lei O que você planta Você colhe A rejeição Contra a palavra de Deus É cobrada Vai ser cobrada No dia Por isso que a Bíblia A conselha A você Procurar a paz Em Salmo 34 Versículo 14 Diz Aparta-te do mal É o que Deus tem Dito ao homem Aparta-te do mal Aparta-te do pecado Arrependa-te Enquanto é tempo Busque a Deus Aparta-te do mal E faz o bem Procura a paz E segue-a Porque uma promessa Na Bíblia Diz assim Ainda em Salmos 119 Versículo 65 Muita paz Tem Os que amam A tua lei Os que amam A lei de Deus Quem aceita Jesus Cristo Com todo o seu coração Tem paz Mas a Bíblia diz Também em Isaías Capítulo 57 Versículo 21 Que os ímpios Não tem paz Mas por que Não tem paz Porque rejeitam O perdão De Deus E aqui Meu amado Vindo está A sua oportunidade Isaías 55 Versículo 6 Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Que Deus abençoe